Estou aqui na casa de banho, acabou aqui o sobrimento das salcuteiras e eu estava a tentar abrir isto, está fechada a chave e a chave está partida, este chave está aqui toda partida, ok? E eu pergunto, fuma sublinha em arte da subtração, porque é que nós precisávamos sequer de chave para abrir isto? Isto não vai lá nenhum, isto não cai, vou fazer aqui a melhoria, arte da subtração. Sou um azelha do caraças, acabei por não conseguir fazer a melhoria sozinho, tive que pedir aqui ajudar o António. António, o que é que fizeste? Parti, cortei aqui a parte de onde engata no xampuó, por causa até mais... Tinha aqui um excesso de um feixozinho aqui em cima, cortaste o feixo, não foi? Foi. Quer dizer que a partir de agora é que fica só pousado e não é preciso estar aqui a gente a dar a partir chaves e a dar a cabo da cabeça. Vamos ver o resultado. Agora é assim, pões aqui a tampa, assim atrás, pousado, e a frente carrega-se, está no xí, e a basta tirar? Para tirar, aqui na frente e acima, e ela sai no aumento. Não é preciso ser, não é preciso nada. Ela não cai? Pois não cai, nem sai fora. Tem que se poner bastante força para que ela saia fora. Ok António, obrigado pela ajuda. Tá, obrigado. Tchau. 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 Tchau.